Abra sua Bíblia, olha que facilidade, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, que moleza, hein? Eu queria ver, eu dizer aqui, abra sua Bíblia em Naum, ia ter barulho de folha até o término da mensagem, onde é que está esse tal de Naum? Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptico que se move sobre a terra, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai, a dominai, sobre peixes do mar, sobre aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu quero trazer uma palavra que diz respeito a todos nós, independente se você é evangélico, é católico, é espírita, é ateu, interessa. Todo mundo aqui está nesse negócio que eu vou falar, o que é o ser humano. O que é o ser humano? É isso que eu vou falar aqui com vocês aqui nessa noite, vou falar a meu respeito e a seu respeito. Primeiro, aqui numa introdução, eu vou dizer o que o ser humano não é. O ser humano não é obra do acaso, também não é resultado do Big Bang que aconteceu, eu não sei quantos bilhões de anos e veio, 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 ou da evolução de tantas espécies até chegar, até chegar no ser humano. Eu vou dizer duas coisas baseadas na ciência, para mostrar que você não é obra do acaso nem fruto da evolução. Na ciência existe uma coisa chamada lei científica. O que são as leis científicas? São verdades científicas que não podem ser mudadas. E todas as vezes que você aplicar o procedimento, ela acontece. Ela é terrivelmente observável e você pode repetir o fenômeno que ele acontece. O que são teorias científicas? São verdades relativas, verdades relativas, que a qualquer hora pode cair, a qualquer hora pode mudar. Então existe uma lei na ciência chamada lei da biogênesis. Isso é uma lei. Vida somente provém de vida. Então nós não somos produto de matéria inanimada, já que vida provém de vida. Um Deus vivo fez seres vivos. Então nós estamos dentro dessa lei da biogênesis. Depois, em 1956, um camarada, um cientista chamado Mendel, ele descobriu o código genético. Ele descobriu que cada espécie tem um código genético próprio. E chega-se à conclusão de que características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. E depois, passando-se os anos, um grupo de cientistas fez o genoma humano. Mapeou o código genético. E esses cientistas de vários lugares do mundo chegaram à conclusão que os seres humanos descendem de um só. Porque antigamente, na teoria da evolução, de que o homem da África tinha um ancestral, o homem da Europa tinha outro ancestral, o homem das Américas, o homem da América tinha outra ancestral, e com o mapeamento do genoma, com o estudo genético do genoma humano, chega à conclusão que todos os seres humanos são produtos de um ser humano. Então, você não é obra do acaso nem obra de evolução de espécies. E aí vem a pergunta, então, para eu começar a responder. O que é o ser humano? E aqui eu começo a te responder. Imagem e semelhança de Deus. Quando o Gênesis 1, 26, a declaração, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, lá no hebraico é usado um dos nomes de Deus, que duas mil e seiscentas vezes Deus, no Antigo Testamento, é chamado de Elohim. É um substantivo na forma plural que indica a pluralidade de pessoas. Um Deus, quanto a número e essência, é uno, quanto a personalidade, é trino. Então, Deus fez um ser com personalidade, Deus fez um ser como pessoa, vontade, inteligência e sentimentos. Na verdade, o homem é uma unidade psicossomática, corpo, alma e espírito. E Deus é uma unidade de personalidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, é importante você saber que a imagem de Deus, que está na humanidade, não é a masculinidade. A imagem de Deus compreende o macho e a fêmea. Está no versículo 27, do que eu acabei de ler. Está aqui. A imagem de Deus compreende o macho e a fêmea. Tanto é que na Bíblia é usado o masculino para comparar com Deus, pai, pastor e rei. E é usado o feminino, mulher e galinha. A Bíblia usa o feminino e o masculino para se comparar com Deus, porque a imagem de Deus compreende macho e fêmea. É importante também você saber o que é o ser humano, que o ser humano é diferente e superior aos animais. Olha que show de ciência Paulo dá de zoologia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Olha que show. Nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Isso aqui é ciência. A Bíblia está fazendo uma afirmação científica. Então, o ser humano é diferente. E o ser humano, ele não apenas é diferente, como ele é superior. Tanto é que no versículo 28, Deus diz para o homem dominar sobre todos os animais, sobre aves e sobre todos os animais, porque além dele ser diferente, ele é superior e tem poder de domínio. Na verdade, o ser humano é a mais valiosa de todas as criaturas que Deus fez. Tanto é que em Mateus 10, 31 diz, não valei vós mais do que muitos passarinhos e só para o homem. Não tem para anjos, não tem para animais, só para o homem. Façamos o homem, homem e ser humano, a nossa imagem e semelhança. Só o ser humano tem imagem e semelhança de Deus. Agora eu quero falar sobre algumas características do ser humano. Algumas características. Não dá para falar todas. Para você saber quem você é. Vou te situar. Quem nós somos. Quem você é. Primeiro lugar, gostaria de informar, apesar de toda a beleza que você tem, a minha irmã. Toda essa formosura, esses cabelos maravilhosos, esses olhos lindos, esse corpo perfeito, tu não passa de pó. Em Gênesis 2, 7, diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele a vida e o tornou alma vivente. O Salmo 103, versículo 14, diz, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Agora, tem mais uma verdade científica que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 48. Qual o terreno, assim são os terrenos. Isso aqui é uma afirmação científica. Paulo está dizendo que o que tem na terra, tem no corpo humano. Isso é, os elementos químicos da terra estão no corpo humano. Qual o terreno, assim são os terrenos. Então, primeiro, você fique sabendo que tu não passa de pó. Vou melhorar um pouquinho. Vou para Isaías 45, 9. O que é o homem para contender com Deus? Caco, entre tantos cacos de barro. Tudo bem, caco? Cumprimenta o caco que está aí do seu lado, por favor. Tudo bem, tudo bem? Diga aí, tudo bem, caco? Hã? Olha as características do ser humano. É pó, é caco, é como erva. É como flor do campo. Diz o versículo de número 15 do Salmo 103. Quanto aos anos, o que é o homem? O homem é como a erva, é como a flor do campo, que passando o vento logo se vai e o seu lugar não se acha mais. Olha o que é que o homem é caracterizado. Como o vento, Salmo de número 78, versículo 39. Lembrou-se que somos carne. É como o vento que passa. Olha a característica do ser humano no Salmo 90, versículo 9. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Rapaz, um dia desse eu estava namorando essa santa irmã, levando ela para comer pastel e caldo de cana no bico doce. Hã? Que era uma lanchonete ali do outro lado da rua, que já não existe mais como bico doce. Agora é bico sujo. Rapaz, um dia desse eu estava namorando, hoje eu já sou avô de cinco netos. Já tenho uma neta de 15 anos, que eu estou de olho com um bastão de beisebol, daqueles que andam em volta. Hã? Rapaz, o tempo voa, cara. O tempo voa, rapaz. Acaba assim, ó. Blast, o que você está pensando que você é? Hã? Pense. Algumas características do ser humano. Ele é pó. Ele é como o caco. É como a flor, a erva do campo, logo vai embora. É como o vento, logo passa. É um conto ligeiro, acaba rápido. Tem mais uma característica do ser humano que está no Salmo 39, versículo 5, que diz Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Por que você combina roupa? Por que você combina roupa? Vaidade. Aí você prende o cabelo. Vaidade. Por que você pinta? Vaidade. Hã? O que é que você é? Tudo é vaidade, meu irmão. Agora, existe uma outra coisa que a Bíblia diz como característica do ser humano. Nós possuímos uma natureza fraca. Mateus 26, 41, Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto. Mas a carne, isso é, a natureza humana é fraca. E por que a natureza humana é fraca? Porque Romanos 8, 7 diz que a natureza humana não está sujeita à lei de Deus. Por isso que ela é fraca. E a Bíblia só manda fugir de alguma coisa que é maior do que nós. Olha que coisa interessante. A Bíblia não manda você fugir do diabo, manda você enfrentá-lo com a proteção de Deus, mas da sua natureza. 1 Coríntios 6, 18 diz assim, fugir da prostituição. 2 Timóteo 2, 22, foge dos desejos da mocidade. Coisa da natureza humana. Natureza humana, eu e você temos que dar no pé. Não tem pastor, não tem irmã santa, irmão do fogo, do rodopio, da visão. Não tem nada. A natureza humana é sem vergonha. Ela é fraca. Se eu brincar, se você brincar, se nós brincarmos com a nossa natureza, pode acontecer qualquer desastre. Isso é característica. Não adianta. Pode alguém aparecer e dizer assim, meu Deus é muito santo. Uau! Esse irmão é muito poderoso. Essa mulher é uma mulher santa de fogo. Mas tem uma natureza sem vergonha. Mas aquela irmã parece até Madre Teresa de Calcutá. Parece até que tem uma auréulazinha na cabeça dela. Ela vai viver com ela para você saber quem ela é. Vai. É ser humano, rapaz. Não coloca deidade naquilo que a Bíblia não dá. Natureza humana, fraca. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa aqui para você. Algumas verdades fundamentais que diz respeito ao ser humano. Deixa eu falar com você. Verdades fundamentais que dizem respeito ao ser humano. Você quer saber quem é realmente o ser humano? Jeremias 17, 9 diz assim, Enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Deus que esquadrinha os corações. Só Deus. Vai, vai. Entra aí na mente, na vontade, nos sentimentos da pessoa, que é o coração. Entra aí para ver se você entra. Enganoso e perverso. Não. Aquilo que eu estou sentindo, eu faço. Estou com medo de você. Aquilo que eu estou sentindo, eu faço? Você está enganado, amigo. Com esse negócio de o que eu estou sentindo, eu faço. Porque é enganoso. Você pode estar sentindo alguma coisa que no fim vai levar você para o bagaço, para o desastre, para a derrota, para a desgraça. Porque ele é enganoso. Agora, olha que coisa interessante em todo ser humano que está no planeta Terra e passa por você. Deus fez o ser humano com aptidões e talentos. Você tem talentos. Você tem aptidões. Você tem que descobrir a área da sua vida e desenvolver aquilo que Deus deu a você. Eu já falei aqui, mas vou repetir, porque é importante, alguns exemplos para que você tenha ideia. É considerado um dos maiores cantores de ópera de todos os tempos. O nome dele é Caruso. Esse cara é considerado um dos maiores cantores de ópera de toda a humanidade. Você sabe o que o professor de Caruso disse para ele? Você é um desafinado. Você nunca vai ser um cantor. Você sabia que o professor de Beethoven falou você nunca vai conseguir escrever uma partitura. Você sabia que o Walt Disney foi demitido de um jornal e sabe qual foi a causa da demissão? Esse cara é pouco criativo. É considerado o maior dançarino de Hollywood, um dos maiores atores de Hollywood, Fred Astaire. Considerado o maior dançarino de todos os tempos. O ator que é o maior dançarino de toda a história do cinema de Hollywood. Um dos maiores atores. Em 1933, tem um memorando do diretor de elencos da MGM para o presidente da companhia dizendo assim, ele é baixinho, feio e dança mal. Você sabia que Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história, quando ele era estudante na escola secundária, disseram para ele, você é desengonçado, cara, você nunca vai ser um excelente jogador de basquete. Ninguém no basquete tinha essas duas coisas conjugadas como Michael Jordan, fundamentos e talento. Ele tanto tinha o domínio dos fundamentos do basquete como ninguém como talento. O último contrato de Michael Jordan na Liga Americana foi de 100 milhões de dólares. E ele não era jeitoso para jogar basquete. Então, eu faço uma pergunta a cada um de vocês que está aqui. Qual é a voz que você está disposto a acreditar? Aqueles que duvidam de você? Aqueles que menosprezam você? Aqueles que dizem que você não vai ser nada? Qual é a voz? Ou a voz de Deus que diz, ei, você é minha imagem e semelhança. Eu fiz você com aptidões e talentos e você pode conquistar coisas dessa terra e chegar em lugares altos. Qual é a voz? Qual é a voz? Ei, quando alguém espizinhar você e jogar você para baixo, aprenda a usar a raiva de maneira certa. Há duas maneiras de você usar a raiva. Contra você ou a seu favor. Você escuta uma coisa que te machuca, você escuta uma coisa que te menospreza, que pisa na tua cabeça, você fica com raiva. Contra você, vai sair agredindo todo mundo, vai ficar com raiva da vida. Segundo lugar, segundo lugar, usa a teu favor, vai engolir cada letrinha, cada palavrinha que está falando de mim, vai engolir seco um dia. Muitas vezes Deus está usando alguém para te espizinhar, para despertar o talento que você tem. Para você ficar com raiva, você vai romper. Está aqui meu saudoso sogro, está aqui a filha dele aqui na minha frente. Meu sogro, meu irmão, pisava no meu pescoço. Assim, com força, de força. Depois ele riu, depois de anos mais tarde eu falando com ele, quantas vezes eu tive que pedir adeus pelos xingamentos que eu fiz na minha mente a respeito dele. e que eu não posso revelar aqui para vocês. Quantas vezes eu xinguei a geração, a mãe, a avó, tudo que ele tinha direito, mas não podia falar, era o meu pastor. Ela botava aqui, pera no meu pescoço. Silas nunca vai ser pastor. Silas não sabe administrar nada. Ah, sim. Hum, hum. É, é só. Pô, só na minha canela. Só que eu peguei a raiva e eu disse assim, um dia vai ter que reconhecer. Um dia vai ter. E ele, para acreditar em alguma coisa de uma pessoa, tinha que comer um saco de 60 quilos de sal. Ele não sabia. Ninguém levava Zé Santos de barrigada, nem de conversa fácil, não. Ele ficava olhando o cara e só o tempo que ele dizia assim, parece que tem alguma coisa. Depois de uns cinco anos. A pessoa acredita, qualquer um que aparece. Está vendo agora? Ai, olha, você vai ganhar 10% de... Ai, vai ganhar 10% de juros. Venderam casa, venderam o carro, apanharam o dinheiro emprestado, enfiaram. Segura, peão! Aproveitando um parênteses na mensagem para te ensinar uma coisa. Escute. Aquilo que foi feito para rico, quando chega na base da pirâmide, vai dar errado. Vou repetir. Aqui está a pirâmide social. Se alguma coisa chegou para pobre ganhar dinheiro, afina a tua viola que tem rolo. Eu fiquei só assistindo. A gente apanhou dinheiro emprestado para pagar 2% para ganhar 10%. Venderam carro, venderam casa, pegaram o dinheiro, telepo. Aí o cara... O juiz bloqueou tudo. Segura, peão, agora. Vai. Aí eu falei para um... Falei, amigo, o juro que você ganha, ele está descontando o imposto de renda? Hã? Como? Está descontando o imposto de renda? Meu filho, aluguel de criptomoeda. É um aluguel. O juro que você recebe, se você é pessoa física, tem que descontar o imposto de renda. Se é pessoa jurídica, depois você acerta com a receita. Calma que vem a segunda fase. Quando a receita é pegar, todo mundo diz assim, vem cá, filhinho, chega aqui, você ganhou. Cadê o teu imposto de renda aqui? Segura aí 100% de multa por sonegar o imposto de renda. Eu tenho a pena do povo. E o pior que é a ganância, rapaz. Não deixa... Eu vou deixar esse assunto para a Santa Ceia. Apaga, apaga. Vamos parar aqui. Deixa eu continuar na mensagem. Meu filho! Você quer conquistar as coisas? Trabalho, inteligência, pesquisa, bota para quebrar, teu talento, aperfeiçoa, que você vai conquistar. Cuidado com facilidade. Cuidado com facilidade. Muito cuidado com facilidade. O Salmo 115, versículo 16 diz, os céus são céus do Senhor. A terra ele entregou aos filhos dos homens. Não diz que ele entregou aos filhos de Deus. A terra está aí para ser conquistada por qualquer pessoa. Isso está na Bíblia. Salmo 115, versículo 16. A terra está aí para ser conquistada. Agora, como é que você tem o Espírito Santo e não pede a ele discernimento para ele fazer aquilo que você não pode, porque tem a parte que você tem que fazer e você vai entrando em qualquer coisa que aparece aí. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Uns dois que falaram comigo, eu mandei a mensagem para eles. Meu amigo, capital volátil. Ninguém investe tudo em capital volátil. Estou ensinando a igreja. Ninguém pega todo um dinheiro e bota em capital volátil. Quem tem grana? Uma parte no capital volátil, uma parte em capital ortodoxo. Isso é. O juro é menor, mas está garantido. Conservador ortodoxo. Ninguém, ninguém pega. Desculpa, só pobre pega a ninharia que tem para botar em capital volátil. Para quando perder, perder tudo e ainda ficar devendo. É assim mesmo, Jesus. É assim mesmo, irmão. Rico tem uma importância aqui no capital volátil, aqui nisso, aqui nisso, aqui nisso, aqui nisso. Nunca põe numa coisa só. Eu falei para um, avisei a um, mas ele não me ouviu, não. Eu falei, rapaz, não faça isso. Não põe dinheiro emprestado para isso. Não venda tudo que é carro para botar nisso. Isso é capital volátil. Amanhã dá, amanhã não dá. Cuidado. Eu não quis ouvir. Não quero nem olhar a cara dele. Não vem agora falar comigo, não. Porque eu avisei. Ai, meu irmão. As pessoas... Você sabia que a malandragem vive da ganância das pessoas? A malandragem vive... Olha aqui, gente, olha. Olha aqui, olha. Apartamento de 300 mil que eu vou te vender por 80. Caraca. 80. É 300, mas é 80. Você me dá 20 mil isso. É os 20 que tu dá, que o malandro vai levar e tu nunca mais vai ver na tua vida. Mas eu queria declarar que você tem aptidões e talentos e você pode conquistar muita coisa aqui nessa terra porque Deus fez você para conquistar. Nessas verdades fundamentais do ser humano existe uma coisa no homem que aborrece a Deus. A soberba. Se tem uma coisa que Deus fica indignado é com a soberba. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque todas as vezes que Deus vê um homem soberbo lembra a Deus o diabo. Satanás levou um terço dos anjos do céu por causa da sua soberba. E Deus sabe o que é o homem. Que é pó, que é vento, que é erva. O que esse cara é? A soberba é a deidade do homem. É o homem pelo homem senhor de tudo. Provérbio 6,16 diz que seis coisas aborrecem ao Senhor e a sétima ele abomina. A primeira coisa que aborrece é a Deus. Olhe os altivos. A primeira coisa que aborrece é a Deus. Olhe os altivos. Provérbios 16,18 diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. Segundo a Coríntios, capítulo 10, versículo 17, 18, diz assim Aquele que se gloriar, glorice no Senhor. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. E aí você vai entender por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque no Salmo 19, versículo 13, ele diz, Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Olha a classificação da soberba. É uma grande transgressão. O cara fica besta. Fica besta pelo que é ou fica besta pelo que tem? E fica besta por ser besta. Com todo respeito. Pensa, rapaz, você sabe, irmãos, aprenda. A gente tem que aprender a saber se medir. Aprenda a se medir. Tem uma régua para você se medir. Até onde eu posso ir? O que eu posso falar? Como é que eu posso chegar? Eu nunca cheguei. Já viajei não sei quantas vezes com o presidente. Quarta-feira, eu estava lá, que ele me mandou me chamar. Aí tinha uma mesa redonda. 14 pessoas. 14. Estávamos no café, entrou para o salão, onde o presidente tem a mesa e faz a reunião. Aí 14 caras. Dois correram para sentar perto. Eu fui sentar do lado contrário. Para quê? Tem que saber se medir. Ali não é meu lugar. O presidente é que escolhe quem quer sentar a sua direita e a sua esquerda. Mas eu vou falar... E eu lá do outro lado. Os dois, desculpa a expressão, zero para o cara. Malafaia, o que é que é isso? Eu do outro lado e o cara falando comigo. Então, tem que saber se medir. Tem que saber. É para estar perto, é para estar longe. Aqui sou eu, aqui não sou eu. Para de pagar mico. para de querer um lugar que não é para você. Para de querer uma posição que você não tem. Aprenda a se colocar. Tenha discernimento. Tenha sabedoria. Uma definição de sabedoria é aquele que sabe discernir os ambientes e as estações. Aqui eu estou na frente. Aqui eu estou atrás. Aqui eu sou. Ali eu não sou. Tem que saber isso, rapaz. Você tem que entender isso. Aqui na igreja, eu determino quem vai sentar à direita ou quem vai sentar à minha esquerda. Eu não sou Jeová, mas eu determino. Quem senta aqui ou quem senta ali. Porque aqui é a área que eu tenho autoridade. Mas quando eu estou no dos outros, onde é que é para sentar? É na frente? É atrás? É na esquerda? É no canto? Ô, meu irmão, não fica querendo uma coisa que Deus não fez você para ser. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa sobre a questão da humanidade. Existe um ser superior ao homem que nos odeia. E o nome dele é diabo. João 10, 10 diz que a obra dele é roubar, matar e destruir. 1 Pedro 5, 8 diz E sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo odeia o ser humano, porque um dos motivos da queda de Lúcifer foi querer ser aquilo que somos. Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não é semelhante ao Altíssimo. Ele é um anjo criado, com definição. Você não. Você é semelhante a Deus. Ele queria aquilo que Deus nos fez. Ele odeia o homem. Ele odeia o ser humano. E ele é um ser espiritual. Então ele tem um poder que vai além do poder humano. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Nós somos odiados por um ser que tem mais poder do que nós. Mas somos amados por um ser que tem mais poder do que o diabo. E o nome dele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia! 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 Romanos 5,8 diz Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,19 diz Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele ama você. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus o maligno não lhe toca. Está lá em 1 João 5,18. O diabo não toca porque Deus ama você. Ele tem muito poder, é verdade. Mas Deus tem mais poder do que Ele. E por Deus ter mais poder do que Ele, você pode se submeter a Deus, enfrentar o capeta com Deus, que Ele vai fugir. Não tem macumba, não tem obra do diabo. pode botar teu nome no meio do sapo, amarra a boca de sapo, bota no meio de garrafa de cachaça com frango morto. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Nenhuma arma forjada vai te alcançar, porque o Deus Todo-Poderoso é o teu Deus e é o teu Senhor. o que você precisa entender é que só existe um mediador entre Deus e o homem e o nome dEle é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz que é um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. João 14,6 Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4,12 diz que nenhuma outra salvação, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Só tem um meio de chegar a Deus, é através de Cristo. Não é das tuas obras, não é andar de joelho carregando uma cruz entre Rio e São Paulo, não é nada disso, só Jesus é o mediador entre Deus e o homem, só Ele pode perdoar teus pecados, transformar a tua vida, mudar a tua história e te dar a vida eterna. Agora também tem uma outra coisa que você precisa ficar sabendo, é que todo ser humano vai dar conta a Deus da sua vida. Romanos 14,12 diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Hebreus 9,27 diz que depois da morte segue-se o juízo, pode acender a vela que quiser para você. Ninguém pode fazer uma coisa que só você pode. Deus ama individualidade, é cada um que vai dar conta, só dá conta quem é responsável. Não, porque depois eu já contratei, já deixei pago três anos de missa. de sétimo dia, de trinta dias, de sessenta dias, de noventa dias, de cento e atenta dias, de um ano, de um ano e meio, de dois, de dois, de um ano e meio, vais para o inferno do mesmo jeito. Porque é você que é responsável. E com todo respeito a alguém aqui, não estou debochando da sua religião, você está pensando que não, não, eu estou aqui num karma. Eu estou aqui atravessando um karma. Ou eu estou numa reencarnação de aperfeiçoamento. Que conversa é essa, querido? Então, vamos lá. Você sabia que isso gera uma crise existencial? Eu vou te provar. Você não é o que você pensa ser. Você é alguma coisa que não sabe e vai ser outra que não vai saber o que é. Na verdade, você é depositado de alguma coisa que você não sabe nem quem você é. entendeu? Você não é o que você pensa ser. Você é alguma coisa que já foi e está pagando o pato de outro que fez o que você não sabe e você está segurando a bucha e alguém depois vai segurar a tua também. Vai ver se eu estou na esquina, meu filho. Você não é o que você pensa ser. Você é alguma coisa que está aqui pagando o pato de outro que fez o que você não sabe o que fez. Mas você é que está segurando a bucha. então você não é o que você pensa ser. Você é depósito de alguma coisa que já foi. É isso aí. Conversa. Você é a imagem de Deus. Você é um ser individual. Deus trata com você. Deus ama você. E é você que vai prestar conta do que tu faz. Hebreus 4,13 diz que não é nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. O Salmo 19,9 diz que os juízos do Senhor são justos e verdadeiros juntamente. Deus não vai botar ninguém no inferno porque não gostou do teu penteado. não gostei dessa cirurgia que você fez. Você botou 500 era para botar 300. Está muito grande. Não gostei. Vai para o inferno. Gostei de você. Seus cabelos a mesma cor. Que coisa linda. Vou te levar para o céu. Ninguém vai para o inferno porque Deus não foi com a tua cara. E ninguém vai para o céu porque Deus achou que você é legalzinho. Os juízos do Senhor são justos e verdadeiros juntamente. Quem for para o inferno é porque merece ir para o inferno. e quem vai para o céu é porque merece ir para o céu e ir para o inferno ou para o céu. Você depende dos princípios que estão na sua palavra. Agora preste atenção que eu vou te falar. Já estou chegando no final. O ser humano só se completa em Deus. Todo ser humano vocês já ouviram falar isso aqui mas vou repetir porque tem visitante aqui é importante a repetição faz você guardar. Todo ser humano quando nasce ele vem com três vazios. vazio de mãe vazio de pai vazio de Deus. Ele acaba de nascer a mãe está presente esse vazio é preenchido. Mas se a mãe quando ele nasceu acabou de morrer uma tia uma madrasta uma irmã mais velha uma vizinha a avó pode ocupar esse vazio de mãe. Mesma coisa o cara acaba de nascer o pai está vivo ok o vazio de pai está lá preenchido. mas se quando nasceu o pai já morreu ou quando ele acaba de nascer ainda está com o mesmo o pai morre um irmão mais velho um tio um vizinho um padrasto um avô pode ocupar o vazio de pai vazio de Deus ninguém ocupa e de maneira inconsciente o cara bota bebida o cara bota droga o cara bota cigarro devassidão moral tudo o que você imaginar é uma tentativa do ser humano de maneira inconsciente preencher o vazio de Deus que só Deus pode preencher dinheiro não preenche carro não preenche e aí o cara fica nessa loucura da vida ele não sabe uma ansiedade da vida porque que é vazio de Deus tem quer ter mais é bilionário quer ser mais ainda tem dinheiro para 10 gerações mas ela é igual um doido o que que é isso é um vazio que ele tenta preencher só Deus só Deus por isso que o salmista no salmo 42 diz como o servo Brahma pelas correntes das águas a minha alma suspira por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei diante da sua face a minha alma não tem sede do dinheiro a minha alma não tem sede do sexo a minha alma não tem sede de posição porque todas essas coisas são efêmeras e mesmo que eu tenha eu volto a ter vontade mas a minha alma tem sede do Deus vivo o que pode preencher o teu vazio o que pode trazer a verdadeira paz a verdadeira alegria de vida eu termino a minha palavra em último lugar dizendo o que que o homem o que que o ser humano pode vir a ser o que é isso pastor o que que o ser humano pode vir a ser então primeiro pode vir a ser uma pessoa melhor ou uma pessoa pior e o que vai determinar isso são as suas atitudes você pode vir a ser uma pessoa pior e você pode vir a ser uma pessoa melhor quem define isso as atitudes atuação para com síndrome de Gabriela eu nasci assim tá rindo né irmão eu nasci assim eu vivi assim eu vou morrer assim síndrome de Gabriela este é de história você pode mudar você pode romper com a história para melhor e para pior qual é a prova filho de bacana que foi estudar em Howard em Yale em Princeton em Oxford e vira um vagabundo pilantra bandido safado e o filho ali do cara que conviveu no meio de bandido de droga de tudo que é porcaria vira gente de bem então você pode vir a ser você pode nascer num berço de ouro e virar um vagabundo você pode nascer num berço de dificuldade e virar um homem de verdade está em você o poder de vir a ser uma pessoa pior ou uma pessoa melhor isso vai determinar o que que você pode vir a ser filho de Deus mas eu não sou não não todo mundo é criatura de Deus todo ser humano é criatura de Deus ser filho de Deus João 1.12 mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram da carne nem do sangue nem da vontade do varão mas da vontade de Deus você pode vir a ser filho de Deus se você reconhecer que Jesus é o salvador e entregar a sua vida a ele o que você pode vir a ser você pode vir a ser uma nova pessoa 2 Coríntios 5.17 diz que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo um novo pensar um novo sentir e um novo agir você pode vir a ser uma nova pessoa você pode vir a ser liberto por Cristo João 8.32 e 36 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres você pode ser liberto de qualquer coisa que te aprisiona você pode você pode vir a ser um liberto da cachaça um liberto da bebida um liberto do cigarro da pornografia de uma vida devassa da cocaína você pode vir a ser liberto pelo poder de Jesus e você pode vir a ser um salvo por Cristo e aí eu repito o textuário da Bíblia de João 3.16 porque Deus amou o mundo de tal maneira não tem explicação não tem medida de tal não dá pra medir não tem palavra em língua nenhuma pra medir o amor de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna você não foi feito pra viver 40, 50, 60, 70, 80 e quando chega a 90 tá pra lá de Marrakech é o que você pode viver você é eterno e aqui nessa vida você decide a sua eternidade quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no unigênito filho de Deus não há nada em você em mim pra que eu possa ser salvo não há nada em mim em você pra que eu possa ter perdão de pecados mas a grandiosidade do amor de Deus manifestou Jesus pra que você possa vir a ser um salvo por Cristo um transformado por Cristo um liberto por Cristo alguém que vai experimentar vida abundante na terra e ter a certeza da vida eterna ei você é um ser humano você não é uma coisa estão querendo coisificar a vida o ser humano é uma coisa como outra coisa qualquer negativo você repito é a coroa da criação de Deus e é um propósito de Deus desde que você chegou no planeta terra há um propósito de Deus pra tua vida você não é mais alguém nem pra viver perdido aqui Deus tem um propósito pra você entregue a sua vida a ele deixa ele te dirigir e você vai ver onde é que você vai chegar a igreja de pé por favor eu vou terminar esse culto antes de você sair eu quero te dar uma oportunidade que na verdade quem dá é Deus eu apenas faço um convite baseado na Bíblia e a única coisa que eu posso fazer com essa igreja é orar por você eu não posso fazer outra coisa porque eu não tenho poder de salvar de transformar de perdoar pecados mas eu creio no poder da oração e a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu e a Bíblia também diz uma coisa muito linda aquele que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus o ato que eu vou convidar você pra fazer um dia eu fiz e esse povo tudo que está aqui também fez porque é um ato espiritual de confissão pública que você quer Cristo eu quero orar por você eu não vim aqui te oferecer religião eu vim aqui oferecer vida com Deus através de Cristo e é de graça porque quem pagou o preço foi ele você não precisa de mais uma religião você precisa de Jesus você precisa de Cristo eu quero orar por você se você quer sai do seu lugar vem aqui à frente quem sabe você está afastado do evangelho você sabe o que eu estou falando você conhece tudo o que eu estou falando você precisa voltar você precisa consertar porque você não é inocente e Deus tem um grande propósito pra você ele quer te salvar ele quer mudar a sua vida ei desça dessa galeria meu filho minha filha eu não sei detalhes da sua vida talvez se você me contar alguma coisa eu posso te ajudar outras não tem nem como mas venha pra Deus através de Cristo entregue sua vida a ele ele tem um grande propósito pra você eu quero orar por você vem a Cristo vem vem pra Cristo vem eu desafio você a experimentar se relacionar com Deus através de Cristo se ele não se manifestar a você se ele não mudar a sua vida depois de uma entrega real de fé pode deixar Jesus eu estou desafiando você desafiando você a ter uma experiência com Deus que te ama e quer cuidar de você e quer perdoar teus pecados quer transformar a sua vida se você quer a decisão é pessoal você pode pedir licença aí onde você está o pessoal vai deixar você passar vem aqui à frente vem a declarar que você quer Jesus ninguém vai te puxar pelo braço nem te obrigar porque a decisão é pessoal está faltando você aqui tem pessoas afastadas do evangelho você está brincando com uma coisa muito séria muito séria porque você já conhece você conhece a verdade você conhece a verdade quando era pequeno você vinha para a igreja e hoje você cresceu o tempo passou do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados não foi Deus que te abandonou foi você que se afastou mas ele está de braços abertos ele está de braços abertos para te receber querido e querida ele está de braços abertos Deus não lança em rosto o amor de Deus não se pode medir a grandeza de Deus pelo homem miserável pecador como eu e como você você precisa de Jesus você precisa entregar a sua vida a ele porque o ser humano sem Deus nunca vai ser completo onde é que você vai passar a sua eternidade até onde você vai até onde você vai eu quero orar por você mais um minuto eu vou orar nunca diga que você não ouviu uma palavra nunca diga que Deus não falou com você nunca diga que o Espírito Santo se comunicou porque ele está falando com você aqui hoje é o dia esse é o dia que Deus marcou para mudar a tua vida para te libertar para te transformar para restaurar a sua vida esse é o dia esse é o dia não é amanhã é hoje é aqui e agora Deus marcou na agenda de Deus está marcado esse encontro com você e se eu sou você eu não menosprezava o que adianta você acompanhar a tua esposa rapaz o que adianta você dizer que gosta da igreja a questão não é gostar a questão é você entregar a sua vida a Deus ah eu admiro os evangelhos não quero saber de admiração rapaz não salva ninguém quem salva é Cristo não é pastor nem padre nem papa quem salva é Jesus quem liberta é Jesus quem muda a vida é Jesus e ele quer mudar a sua vida tem mais gente aí ah tem ah eu sei que tem tem gente aí de vez em quando vem no culto quando a coisa rocha vem rápido mas Deus não quer esse tipo de relacionamento Deus quer manter um relacionamento constante com você Deus quer se manifestar você eu vou declarar uma coisa e não é nenhum jogo de palavras escuta querido você que está me ouvindo aqui tem coisas que Deus quer tratar só com você não é comigo Deus é tão grande e tão tremendo que ele trata individualmente com cada pessoa tem coisas que Deus tem pra você e não tem pra mim porque Deus age assim tem coisas que Deus quer fazer por você e em você não quer fazer em outro é em você que ele quer fazer eu declaro profeticamente que é um grande propósito de Deus pra sua vida agora eu vou terminar minha palavra dizendo eu não sei se Deus vai te dar uma outra oportunidade porque eu não sou Deus não sei mas eu sei que ele está te dando agora também não sei se é a última mas eu sei que ele está te dando agora não posso falar isso pra você e se eu sou você eu não jogava fora eu vou dizer mais uma palavra olha tem gente aqui que já era pra estar debaixo da terra sabe porque você não está porque tem alguma oração que está lá diante de Deus alguma oração de alguém que eu não sei se é teu pai que já foi tua mãe que já foi ou um irmão teu que está vivo eu não sei mas tem oração de alguém mas vai chegar o tempo que Deus vai dizer ei pessoal acabou chega está encerrado então volte venha conserte entregue deixa Deus fazer aquilo que você não pode você sabe o que é confiar é perder o controle você quer controlar tudo e tem coisa que nós não podemos controlar porque todo ser humano está limitado a tempo espaço e circunstâncias nenhum de nós conseguimos controlar todas as coisas passe o controle da sua vida pra Deus pra ele fazer aquilo que você não pode e que ninguém pode fazer por você um minuto e eu oro um minuto e eu oro pra alguém que tenha que descer dessa galeria eu vou orar você está livre pra sair do seu lugar ninguém pode segurar você está livre em nome de Jesus eu vou orar por essas pessoas que estão aqui você que está aqui na frente você pode orar a oração é falar com Deus através da sua mente porque Deus é onisciente ou através de palavras diga Jesus entre na minha vida perdoe meus pecados me transforme se faça presente na minha vida se manifeste a mim fale pra ele e quando você terminar a sua oração diga eu estou pedindo em nome de Jesus a oração pra Deus responder tem que ser em nome de Jesus igreja estende a mão sobre essas pessoas faça a sua oração e eu vou orar por você e você vai fazer a sua oração diga a área que você está precisando de um milagre ou de uma libertação alguma coisa que você não tem como resolver não sabe como resolver que você precisa de uma intervenção divina senhor eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos e como igreja eu concordo com a sua vitória com a sua libertação com a sua mudança de vida eu concordo com uma nova estação de Deus pra você cadeias sejam quebradas que o senhor te liberte que o senhor te mude que o senhor te levante que o senhor manifeste o seu poder na sua vida e que você tenha experiências com Deus eu declaro salvação perdão mudança de vida no nome santo de Jesus amém e amém você você que está aqui na frente eu vou pedir a você mais três minutinhos eu vou dar um livro meu de presente pra você um livro pequenininho fácil de você ler e uma encadernação muito bonita do evangelho de João pra você ler uma parte da bíblia preciosa vou pedir a vocês pra ele aqui numa sala é bem rápido o pessoal vai anotar seu nome pra orar pra interceder por você e te dar o presente te liberar que nós vamos terminar o culto aqui ó pode acompanhar o pessoal aqui ó pode acompanhar isso dá um aplauso dá um aplauso você coroa da criação de Deus você olha o que é que você é vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós que em outro tempo não eras povo de Deus agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia você é a coroa da criação de Deus é imagem de Deus é filho de Deus é povo de Deus nação santa povo adquirido quem é que vai mexer com você para você saber o que que você é